Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. As minhas primeiras palavras vão para os mais de 4.500 peticionários que de forma abnegada tudo têm feito para restabelecer as ligações marítimas de passageiros entre o continente e a Madeira. São cidadãos de todo o país, da Madeira, do continente e até mesmo dos Açores. E são a expressão máxima do sentimento de unidade nacional que une todos os portugueses. Segundo a Constituição da República, cabe sobretudo ao Estado promover a correção das desigualdades derivadas da insularidade das regiões, visando a plena consagração dos direitos de cidadania dos residentes nas ilhas. Estes princípios constitucionais e estatutários remetem para a obrigação do Governo garantir os transportes regulares e acessíveis para a mobilidade de todos os portugueses e a salvaguarda do princípio da coesão social, económica e territorial. Assim, a presente petição remete para uma necessidade de um novo modelo de transportes marítimos e de uma visão política por parte de quem governa, voltada para o mar, para potenciar a nossa economia e também para a afirmação do nosso país no mundo. Claro que estas pretensões só podem ser concretizadas se os Governos da República e Governo Regional tiverem vontade para eliminar as barreiras que existem neste momento nos portos portugueses. E, acima de tudo, coragem para enfrentar os interesses que, demonstradamente, estão longe de servir o bem comum. Por fim, e até mesmo como deputado relator desta petição, deixo duas observações que acho pertinentes. Olhamos com muita apreensão a ausência de resposta do Governo da República para os problemas identificados e que são da sua responsabilidade executiva direta. Registe-se também a atitude irresponsável e inadmissível dos Governos regionais que criaram todos e mais alguns obstáculos na operacionalização do porto do Funchal, obstáculos que determinaram em parte o abandono da ligação operada por um operador privado que fez com êxito esta ligação durante quatro anos e sem subsídios estatais. E, Sr. Deputado do CDS, que acabou de fazer uma referência, que existe agora uma vontade por parte do Governo da República em criar uma comissão. Isto faz-me lembrar um velho clássico de que, quando não se quer resolver um problema, crie-se uma comissão para estudar. Ora, Sr. Deputado, os problemas estão identificados e o que nós precisamos é de medidas concretas para a solução do problema. Obrigado. Obrigado.